De novo eu passei com meu foguetão Não me abalei quando eles disseram não De novo eu tentei, eu falei que ia chegar minha hora Eles não sabem o preço Tudo que eu tentei, eu fui bem maior Atrás do sombra eu vejo Milhões de desejos Alguns vivem de mentira Eu vou seguir sendo o mesmo sempre Alguns mentem que nem sentem Eu não alimento a mentira Que eu sei que a verdade me leva pra frente Para e analisa um pouco De novo, obrigado por mais um tiro Gordo a minha vida e da minha veia Tem tanta coisa que eu quero conquistar Vejo sua mão nisso tudo, eu sei que cê me guia BM zero, mano, a luz do dia Visualizo, mas não sei quem tá comigo As pessoas mudam da água pro vinho Ontem eu era mais um menino Hoje a conta bancária tá subindo Da área tá reconhecendo Teve que provar do próprio veneno Sem pensamento pequeno Daqui pra frente eu vou Meter marcha nos progressos Minha história muda Inspira quem veio de lá Correr sem olhar pra trás eu sei que eu vou chegar Tudo que eu faço é motivo pros mano imitar Só que eu sigo focado não corre pra lá Correndo atrás desse sonho nada me para Na minha carteira eu tô enchendo de lobo-guara De novo Obrigado por mais um tiro Guarda a minha vida e da minha veia Ô pai Tem tanta coisa que eu quero conquistar ainda Vejo sua mão nisso tudo, eu sei que cê me guia BM zero, mano, a luz do dia Eu vejo Visualizo, mas não sei quem tá comigo As pessoas mudam da água pro vinho Ontem eu era mais um menino Hoje a conta bancária tá subindo Quem é da área tá reconhecendo Tchau